Sábado, no Olhar o Mundo. Novo míssil norte-coreano, viola espaço aéreo japonês, agrava-se risco de guerra. A Coreia norte-coreana, melhor que não faça mais afastas aos Estados Unidos. Eles serão feitos com fogo e fúria, como o mundo nunca viu. Integração das minorias é prioritária no combate ao radicalismo. Destaques do Olhar o Mundo desta semana, onde Filipe Pátia Duarte é convidado de António Mateus. Olhar o Mundo. Sábado, às 20h, na RTP3.